Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo de tour na farmácia Estou inclusive do lado de fora da farmácia Vou fazer um tour bem completo com vocês Pra vocês conhecerem como é uma farmácia americana Eu tô numa Duany Ridge É uma Duany Ridge bem de ponto turístico Ela é perto da Times Square A Duany Ridge é do mesmo grupo do Walgreens Tem também um de CVS Essa não é uma farmácia grande Ela não é tão grande quanto algumas são Mas agora é a hora que dá pra gravar Então eu peguei essa farmácia Tem bastante coisa legal de que vocês vão gostar Então continuem assistindo Bom, a gente veio numa Vamos começar lá por cima, já que a Karen nem deixou eu falar Fala sozinha, tô se tirando com a boca Nossa, é que eu ia mostrar aqui embaixo Aqui embaixo tem um monte de comida Que a gente vai ver E aqui no andar de cima tem os cosméticos Mas essa farmácia é pequena em comparação às outras Mais tutupão Tô sequinha essa É, eu sei É que essa é boa também Vamos ver, várias marcas Marcas, várias marcas de skincare Olha, tem um coisão inteiro de Bioderma Tem fóreo? Nossa, tem fóreo Nossa, eu nunca tinha visto uma farmácia que tinha fóreo Aqui tem a Avene La Roche Mas a La Roche nunca compensa comprar aqui Porque geralmente é o mesmo preço Eu acho que não tem no Brasil Esses lencinhos Eu pelo menos não lembro Tem uns produtos aqui bem diferentes Não tem no Brasil Não tem no Brasil, meninas Temos aqui Vichy Olha, isso aqui não tem no Brasil Esse me dá R$89, tem Ele é maravilhoso Vamos ver quanto ele custa aqui Ah, geralmente tá aqui R$29,50 Vale mais a pena comprar no Brasil Eu acho Não tenho certeza Olha as máscaras da Vichy Aqui tem de potão Elas custam R$20 No Brasil elas vêm naquelas pacotinhos com duas Tipo, vem dois usos só Que da hora Eu não tinha visto Também tem lencinho da Vichy Vários produtinhos Aqui começa a sessão de maquiagem e cabelo Isso tudo aqui é cabelo Tem muita maquiagem de cabelo Ah não, ainda tem skincare aqui Esquece Cara, tô apaixonada Nesse cremezinho da Neutrodina Queria até todas as outras coisas Olha, tem esse que é um overnight gel Olha, é a máscara pra você passar a noite R$3,99 Que legal Ah, então tem Neutrodina Esse Neutrodina é bem famoso Bem famosão mesmo Ah, tem vários lencinhos Ah, é muito legal Que esse lencinho da Neutrodina Vem na caixinha, tá vendo? Essa caixinha é muito boa Custa R$9,99 Pounds, Pounds Sei lá como que fala Bem famoso também Cicatricur Ai, eu amo isso aqui, gente Pra limpar o rosto Ele é maravilhoso Ele remove muito bem a maquiagem Essa Neutrodina NETROS tem no Brasil Mas esse produto não veio Cetaphil Cara, tem uma coisa que vale a pena Comprar aqui É Cetaphil CeraVe também Vamos ver Ó, esse potão de Cetaphil Tá R$19,49 Para o rosto Tem Dove Pro rosto Que legal Pro rosto não Pro corpo Ah, mas tem um face cream aqui Nossa, deve ser bem hidratante Deve ser bem gostoso Olay Nossa, tinha uma época que eu amava Um sabonete da Olay Tem muitos anos Isso eu já nem lembro mais Qual era Muito Olay Muito Olay Olay, Olay, Olay Nossa, eu usava Olay Deu saudade Tem mais Avino Essa linha da Avino É muito boa Eu usava bastante esse sabonete Quando eu viajava Porque ele é mais hidratante Ele dá um pouco de luminosidade na pele E esse também é muito bom Tanto que eu amo esse lencinho aqui Pra mim é o melhor lencinho Ele custa geralmente isso mesmo Em torno de uns R$10 Aí tem Garnier Tem Simple Aqui embaixo tem Ah, tem esse Sun Ives E alguns outros Scrubs Que são maravilhosos também Ai, olha o tamanho dessa solução micelar Da Garnier Enorme, R$12 Ela é muito boa Olha, tem a própria marca da farmácia Essa é a marca do Walgreens Apesar da gente estar numa do One Ridge Essa é a marca do Walgreens L'Oreal Ah, as máscaras da L'Oreal Que no Brasil vieram bem menores Cara, olha o tamanho dessa Custa R$7,99 Se você comprar uma A outra sai bem de 50% Eles sempre tem essas promoções De 50% na segunda Vários Scrubs Vários Esfoliantes Por R$14,49 Também não tem no Brasil Que chateadíssima Mas o L'Oreal Ai tem uns produtos que são mais caros Que eles deixam Estão trancados Tá vendo? Tem que chamar alguém Então alguns Vários Vannever Rock E alguns produtos de L'Oreal Estão trancados Aqui ainda é Skin Care Essa linha da Neutrodina É muito boa também Eu acho que... Ai, Neutrodina Nossa, eu nunca vi essa embalagem da Neutrodina Essa é bem legal Essa rosinha A famosa Cara, esse sabonete É pra quem tem pele super ultra Mega blaster oleosa Eu comprei uma vez Quando eu vim pros Estados Unidos Estava muito calor Ele é muito potente E aqui já tá a parte De corpo também Junto, tá vendo? Ai, esse é bem famoso também Da Clean Clear Ele é bem gostosinho de usar Tem várias coisinhas Tem lencinho Produto pra espinha Ai, e aqui, ó Os lencinhos Que vocês sempre me perguntam Eu uso muito esses lencinhos Pra absorver a oleosidade Eu compro aqui Eles são bem baratinhos, ó 6,49 E vem... Ai, meu Deus Acho que são 50 É, vem 50 E aí tem da... Opa, tem da marca do Walgreens Que é 5,49 É um pouquinho mais barato E eu nunca usei Mas deve ser até um bom pão Aqui tem uma parte de Burt's Bees Tem muito produto da Burt's Bees Muito, muito, muito Para os lencinhos Eu adoro esses produtos deles aqui Que são hidratantes labiais Na verdade, com cor Eles são bem legais Eu uso bastante o Rose Que nem tem mais Seria esse daqui Mas o Gizão é um pouco desfalcado Não é mesmo? Mas Burt's Bees Na verdade, tudo isso aqui É Burt's Bees Não, menos o finalzinho Olha, tem alguma coisa de maconha Olha, aqui tem mais Cetaphil Gente, olha o tamanho desse potão de Cetaphil 16,99 Esse aqui também, ó 15,99 Grandão Cetaphil aqui vale muito a pena Eu não conheço essa marca É a mesma marca, eu não conheço Olha o tamanho desse hidratante da Nivea 9,99 10 dólares e vem tipo tudo isso Caramba, é muito grande A Vino A Vino tá trancada A Vino tá trancada Aquapor Aquapor é muito bom também E essa Lubriderm eu não conheço Eucerin Aqui a gente já começa a parte de corpo Ai, eu adoro esse daqui Olha Esse gelzinho que é em óleo da vaselina Ele é muito bom Inclusive essas vaselinas pequenininhas aqui, ó Vale muito a pena 3,49 E eles estão tudo com promoção Olha o tamanho do pote dessa de vaselina Essa vaselina é enorme 6,49 Caraca, vale muito a pena o preço Vários produtos da vaselina Aqui é o St. Ives St. Ives Bem famoso Vamos ver o preço 8,49 Neles Ai, eu amei essa linha Hidroboost Da Neutrodina Ai, agora que eu vi que tem o de corpo 7,49 O do rosto é tão caro É 24 dólares E esse de corpo é mais barato Olha o poteão 11,49 Temos mais Nive aqui Essa marca eu não... Ai, a marca deles Marca do Walgreens Cara, essa marca aqui é muito boa Essa Palmers Palmers Só que eu acho os produtos um pouco fedidos E aqui pra baixo tem umas marcas que eu não conheço Olha, tem nível de vanila Com infusão de óleo 9,99 Gente, olha o tamanho do negócio 9,99 Muito barato Olha, tem um botãozinho Se você precisar de ajuda Você vai perder esse botão Não tinha visto Acho que não são em todas as farmácias que tem esse botão, não Que é uma marca do próprio Walgreens Pra tratamento de cabelo Olha esse produto Pra crescer Cabelo Aqui tem problema de calvície Entradas Marca da Neutrodina Head & Shoulders Muito Head & Shoulders aqui Esse eu adoro Esse de Massa Verde Esse grandão Tá 10,11,49 Tem muito tipo de Head & Shoulders Aqui entra na parte de estilização dos cabelos Digamos assim Tem muitas pomadas Eu não entendo muito De pomadas Olha a Axie Que é do desodorante Tem produtos Eu não entendo muito Eu sei que essa Got2B é bem famosa 3 dólares Bem barato Tem vários tipos, ó Aqui tem Dove Man Care A linha da Schwarzkopf Schwarzkopf Aqui tem vários produtos do Schwarzkopf Vende em farmácia Bem fácil de achar Essa marca eu também não conheço Nem essa de cima Ai, esse suave E tem uns shampoos bem cheirosos Eu já usei uma vez que eu vim pra cá São bem cheirosos São bem baratos também Tipo, olha isso 5 dólares Vem um tubão enorme Suave Man E Olsse Meu, olha o tamanho desse Olsse É um shampoo Caraca, vem 778ml Custa 8,49 Muito barato Ai, agora que eu vi que eles mudaram A embalagem do 2 Minute Miracle Moist Esse é com avocado e australia É um jojoba óleo Óleo de jojoba 6,49 Tá caro Que é isso aqui Se você for no mercado É que a gente tá em plena Times Square Se você for no mercado Você encontra por tipo 2, 3 dólares Tá bem caro aqui Tem uns sprays dolls também Nossa, essa Finesse é bem famosa também Aqui tem mais coisa pra estilizar o cabelo Então tem essa marca Que é muito famosa Tem a Nexus A Nexus é bem cara no Brasil Tanto que aqui ela está Num negocinho de vidro De vidro não, de plástico Você tem que pedir pra alguém pegar Essa linha também é maravilhosa A Itzaten Ela é muito, muito boa Eu gosto desse Levin Esse Miracle Levin Product Ele custa R$17,99 Acho que é esse mesmo preço dele geralmente E tem essa versão que é com queratina Nunca usei Só usei essa Só que ele é bem levinho Ó, o famoso Bad Head Tig O After Party R$18,99 Acho que está o mesmo preço do Brasil Acho que no Brasil é mais ou menos isso Aí aqui tem mais produto de cabelo Essa linha Shea é muito boa Esse olhinho Esse Silk Infusion É muito longo Custa R$25,99 Mas ele é bem concentrado Então ele dura bastante Eu tenho esse Iron Guard Que é pra secador, né? Pra você, protetor term Pra um show de 49 Dura bastante tempo E muitos Batistes Olha, o Batiste está na promoção Você compra dois e ganha o terceiro de graça E aqui sempre tem uns aromas diferentes Eu gosto muito desse Que é pra cabelo escuro mesmo Porque o pozinho dele não é branco É mais marronzinho Esse shampoo a seco da Natural Mothers Também é muito bom Ele é... Ah, ele é o preço do Batiste Ele é exatamente o mesmo preço E as coisas de cabelo Não acabam mais Temos uma linha imensa De 3CM Cara, olha o tamanho disso aqui De 3CM Vem um litro e meio Por R$8,00 R$8,49 É muito barato Muito interessante É meio John Frieda Eu adoro John Frieda E John Frieda que é barato Meu, é absurdo Tipo, ó Um condicionador desse Grandão Que acho que nem tem no Brasil Esse grandão R$10,00 E isso no Brasil é super caro Olha isso É muito grande a embalagem Engraçado Não tem o pra cabelo Pra morena Tem essa linha roxinha Tem essa linha de volume Ah, tá aqui, ó O shampoo R$10,00 Condicionador R$10,00 Esse é o tamanho do Brasil E no Brasil você vai pagar uns R$80,00 Eu amo esse shampoo Dá vontade de levar Temos muitos produtos de Dove Principalmente o shampoo a seco, ó Ai, esse shampoo da Avina é muito bom Eu já usei ele R$10,00 Ele é muito, muito, muito bom Aqui tem vários sprays e mousses da Pantene Linha da Pantene que tem Dove também Também tá na promoção Olha o tamanho desse Pantene Gente, eles têm umas embalagens muito grandes Muito grandes Mas a maioria dessas linhas a gente encontra no Brasil É mais o preço e a embalagem que é bem diferente Pra quem tem o cabelo que dá muito nó Esse shampoo e condicionador do Neutrogena é maravilhoso R$10,00 também Esse do Cavalo é bem famoso Teve uma época que ele foi super hypado Que disse que cresce o cabelo R$9,49 Olha o tanto que vem Nossa, vem muito produto Isso aqui eu não tenho a melhor ideia do que seja Mas eu sei que tem uns Eucervis grandões Tem essa linha da L'Oreal Que é uma linha sem sulfato Não usei essa linha Não sei o que dizer Olha essa embalagem que linda Toda rosa escrito cake Que fofinha Não conheço Uma linha mais natural parece Garnier Muitos produtos da Garnier Uma fileira enorme Dessa linha aqui Dessa embalagem que não conheço E essa embalagenzinha tradicional Que a gente conhece Verdinha Também Produtos enormes Muitos olhinhos da Garnier Aqui temos umas marcas Que eu não conheço A gente ainda tá com cuidados Com o cabelo Tipo, mano Uma parede enorme, ó Ali quase Ah não, aqui acaba Que ali é tintura Mas isso tudo aqui Que a gente tá vendo É shampoo Tem umas marcas que eu não conheço De umas embalagens bem bonitinhas Ah, e a Rê falou Que esse é bem legal Nossa, olha a cor desse shampoo Que da hora Pra todos os tipos de cabelo Da hora E os produtos de cabelo Não param Agora temos essa marca Que eu nunca sei falar Se eu nunca sei se fala Organact Ou Organ Tem uma outra Essa aqui, ó Ojustice Não é Organics Então, eu não sei Eu não sei pronunciar Mas eu sei que essa linha É muito maravilhosa Esse olhinho aqui Quer dizer Tem o serum E tem o óleo mist O serum Ele é maravilhoso Ele é bem espesso Bem grosso Eu usava quando eu era loira Eu gostava bastante dele Herbal Essences Herbal Essences Chegou aí pro Brasil Será que ainda tem? Não, me recordo Acho que tem, né? Aqui tem uns mousses Modeladores São shampoos muito cheirosos Muitas tinturas de cabelo Isso aqui agora tem também No Brasil Chegou agora Que é aquele spray da L'Oreal Pra pintar quando o cabelo Tá branco Você quer fazer um retoque Da raiz Tem umas tintas coloridas Mas tem muita marca de tinta Tá vendo? Aí que a gente chega Pra sessão de escovas de cabelo Tem muitas escovas Acho que tem nenhuma Muito famosa Ah, tem sim Essa Wet Brush Essa marca Wet Brush Ela é muito boa Eu gosto muito Quanto ela custa? R$10,49 Não é exatamente essa Mas essa marca Wet Brush Ah, essa aqui, ó Essa Wet Brush Eu uso e eu amo Ela custa R$9,99 E tem aqui A Tangle Teaser Original R$12,00 Gente, é muito barato aqui Vale a pena E escova que tem um monte de tipo É que eu uso só essas duas Não entendo muito Uma infinidade de produtos pra cabelo Tipo Faixinha Scrunch Coisinhas pra pôr no cabelo O que eu gosto muito de comprar Que é elástico de cabelo Olha esse aqui Que da hora Que ele já é loiro Pra quem é loira E essa marca é maravilhosa É uma das marcas que eu mais gosto Eu sempre compro dessa marca E tem tipo Coloridos Mais confortáveis Esse que vem em várias cores Esse que vem em preto Tem esse agora Que é novidade Eu não conhecia Ele é grande Tá vendo? Na verdade era pra esse aqui Tá aqui em cima Ah, tem vários tamanhos Agora que eu achei Nossa, isso aqui Pra prender meu cabelo Deve ser muito bom Fiquei tentada Fiquei bem tentada Elastinho de cabelo Prisilinha Prisilha que é uma coisa Muito legal de comprar Também vale a pena Tem uns negócios Pra fazer penteado Ó E aqui temos acessórios Um monte de secador Babyliss Olha esse Babyliss Que lindo da Cornel Ele é todo rosa e branco R$17,99 Chapinha Chapinha parece que é torta R$25,99 Eita, ela é torta mesmo Ai, essas escovas Eu queria muito comprar Essas escovas Que já secam o cabelo Queria muito testar Aqui quanto tá R$31,99 Essas aqui, ó Que rodam, ó Essa é da Infinity Pro Da Cornel Quanto ela tá? R$64,99 Tá cara Mas acho que dá o mesmo preço Do Brasil Aqui tem um cornerzinho De acetona E algodão E cotonete Nada demais Aqui tem uns produtos Perdidos Tem uns produtos De Garnier Tem uns esmaltes Esmaltes da S Tem só uma coleção especial E aí aqui no meio, ó Tá vendo o rolê que eu dei? Aqui no meio tem umas makes Aqui tem pincel Vários pincéis Não conheço a marca Mas onde esse pincel? R$19 Pincel Parecem ser macios Aqui temos uma menina De cabelo colorido Que está vendo Uma necessaire de melancia Essa make-up eraser É bem legal Eu tenho uma Mas é a falsa Não é a make-up eraser Ah, ela é bem legal Acho que vou pegar um desse aqui Ela é boa Que que é isso? 20 dólares Ela é a make-up eraser Hum, de outra marca Não, é dela mesmo Hum, só que é melanciada Você ganha de graça Esse negócio Você ganha de graça? É, você paga pelo babado E pelo mesmo preço Você leva essa daqui Entendi Com a melancia A melancia tá fofa Não sei se é o mesmo tamanho Deve ser, provavelmente Olha, tem vários acessórios Transparente Preta Básica Olha, tem algumas outras Olha o segundo andar Esse é só o primeiro andar ainda Ah, e esses perfuminhos Essas da The Matter São muito famosos Tem uns cheiros bem ruins E tem uns cheiros gostosos E eles tem alguns Tipo esse, ó Tipo esse é de chiclete Tá vendo? Eu tenho um desse Da Hello Kitty Ele não é tão bom Eu confesso que eu tenho mais Porque é da Hello Kitty Mas ele tem uns cheirinhos Tipo Chocolate meio amargo De dandelion Cotton candy Clear skin Tem uns cheiros bem assim De finitos, entendeu? É bem legal Ai, aqui temos essas Mais produtos Gente, não acaba Parece que aqui é tipo Uma promoção Que tá rolando E aqui temos Ah, China Glaze Bem famosos Eles custam 7 dólares Esmalte aqui não é barato E os S 9 dólares Eu amo os esmaltes da S Mas também Eles não são baratos Eu acho que o Brasil É muito bom nos esmaltes que tem Opi Muitos opi Que estão em promoção Também gosto bastante Da opi Em torno de 10 dólares Não é barato Ai, aqui tem um cornerzinho Só da Soap & Glory Cara, essa marca Tem umas embalagens Muito legais Eu tenho alguns produtos De make Mas não conheço muito Esse saborete É maravilhoso Ah não Esse é a loção 12 dólares Eles sempre tem uns Kitzinhos E aqui, ó Aqui é legal Eles tem vários produtos De skincare e tal Fiquei tentada nesse aqui 20 dólares Só porque ele tem Essas pedrinhas Mas eles tem muita coisa Olha Esse Grandão Esse sabonete De vitamina C É muito bom Eu gosto bastante dele 12 dólares E olha o tamanho Vai durar muito tempo Aqui temos máscaras Quer ver O sabonete Que é bem famoso É esse aqui, ó Clean on me Ele é muito Muito, muito bom Quanto ele custa 10 dólares Ele é maravilhoso A pele fica super macia Esse hand food Também é bem bom Tipo, os produtos dele Tem embalagem linda Meio retrô E são bons Aqui temos essa número 7 Cara, essa número 7 Tem em todas as farmácias Mas eu nunca testei nada Da marca Não conheço nada Nada, nada Pra falar pra vocês Se alguém conhecer Me conte Que tem uns perfumes E aí, agora sim Eu vou chegar Na parte de maquiagem Aqui tem essa marca Que chama Pop Beauty Não conheço Acho que é uma marca nova E aí, sempre que você quiser saber o preço Você levanta aqui, ó E aí, você procura o bagulete Que tem o preço Não conheço essa marca Mas vi que tem esmaltes Ali tem gente Vamos para cá, então Cargo Cosmetics Também não conheço essa marca Mas tem vários produtos faltando O pessoal deve curtir Almei Não sei como que pronuncia Bem famoso Tem toda a farmácia E o Etniwide Também bem famoso Tem toda a farmácia O Etniwide Eles estão com essas máscaras Super diferentes 5,99 Ó A embalagem Eu achei bonita essa aqui Que é rosinha Olha que legal Esse corretivo 5 dólares Esse corretivo Essa base é bem famosa E ela é muito boa Ela custa 5,99 Ela é barata E ela é muito boa Ela é mais pesada Mas ela não é tão seca Ela é muito boa Pra fazer foto Eu gosto bastante Dela pra fazer foto Delineadores Eles são bem famosos Também pelos delineadores Eu curti essas paletas De sombra Fiquei tentado a levar Pra conhecer Porque eu achei As cores bem bonitas E custa 5 dólares Só Tipo Muito barato Os produtos São muito baratos Da Etniwide Os iluminadores Também são famosos Olha esse de unicórnio Do 5,99 Gente Os batons deles Também são famosos E olha esse duo De contorno 4,99 Tão bem Aí temos um corner De L'Oreal Muita coisa de L'Oreal Isso é novo Isso é bem novo Uma máscara bem diferente 12,99 A famosa Telescopic 12,49 Essa cor de rosa Tá bem bonita Essa é bem famosa também Tudo meio que expresso 10 dólares Tipo É impossível mostrar Todas as máscaras Que L'Oreal tem É muitas Eu gosto muito dessa daqui A Voluminous Milhões Lash Custa em torno de 10 dólares Mas eu gosto Da versão à prova d'água Aí tem vários delineadores Lápis de sobrancelha Lápis normal Caneta delineadora Olha essa paletinha Que linda Essa eu não conheço Eles têm essas paletas nudes Que custam 20 dólares Nas sombras unitárias 6,99 Muitas opções de base Muitas opções de blush Essa True Matte É bem famosa É bem famosa R$13,99 Ela é bem famosa Essa linha deles também Aqui Esse primer aqui É bem bom 15 dólares Aqui ainda é a L'Oreal Olha tem até paletinha De corretivos Temos muitos corretivos Base Essa base é muito legal Que tem a versão dela Pra pele seca E pra pele oleosa R$14,99 R$12,99 Muitos batons Muitos, muitas, muitas cores Aí mais cargo Que o cargo Tava um pedaço aqui E um pedaço aqui Também De novo Esse 100% Per Que eu não conheço Tem umas marcas bem diferentes Como eu disse pra vocês Aqui tem Debalme Não é toda farmácia que tem Debalme É do One New Ridge Eu sei que tem Mas tipo, CVS não tem R$42,00 Essa paleta Essas daqui R$36,00 Essa grandana Ah, tá aqui R$39,50 Ó, o Bahama Mama Que é bem famoso R$20,00 Hot Mama também R$20,00 Os iluminadores Bem famosos Estão por R$24,00 Tem tudo Debalme Aqui tem essa marca Perminorals Não conheço Uma marca Que eu não conheço Mas tem bastante produto Aqui tem Maybelline Também Tem um corner De Maybelline E Maybelline Tem muita coisa Nem sei dizer Nem sei o que filmar Os famosos corretivos Deles R$12,49 Olha esse pota De cara nova Esse Super Stay Não era essa embalagem R$11,99 Essa base é muito boa Babado Essa Fit Me Ela é bem babado R$10,99 O pó deles Também é bem famoso O corretivo é muito bom Tem muitas coisas Muitas máscaras Olha o tanto de máscara Que tem da Maybelline E elas estão em torno De R$10 Geralmente é esse preço Esses batons Eu sempre quis testar Mas eu já comprei Tanto batom na viagem Mas acho que dá Pra vocês verem O preço Tem muita opção De produto Ali tem um rímel Um corner da rímel Bem pequenininho Aí aqui desse lado A gente tem Revlon Tem tudo isso de Revlon Muitos batons A famosa base Da Revlon Nossa Essa base é muito famosa R$17,99 Ela é mais cara Esse pó da Revlon É bem bom também Bem famoso R$13,49 Outra marca que tem Farmácia Covergirl Muitos produtos de Covergirl Covergirl Bem famosos pelas máscaras Tem muitas máscaras Que custam em torno de R$12,00 R$11,12 E aí tem também Milani Muitos produtos da Milani Essa base é bem famosa também Ela é muito boa R$10,00 Olha que iluminador bonito R$10,00 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 Esses blushes são bem bonitos R$12,99 O triozinho Esse daqui é maravilhoso R$12,00 E aí acho que a gente tem Mais um corner de maquiagem Ah, aqui tem protetor solar Olha o tanto de protetor solar Tem muito protetor Ah, chegamos na parte de unhas Cara, eles tem muitas dessas unhas Pustiça, alto, colante Tem muita opção Olha essa aqui, bonita A da Kiss Tipo, tem muita opção de unha Unha branca Ai, cílios postiço Eu gosto muito dos cílios postiço Ai, tem da... Nessa linha da Lash Só que vários R$15,99 Fiquei tentadinha Nessas duas cartelas Muitos, muitos, muitos cílios Vem de Ardell também Que Ardell é bem legal Cola de cílios Esponjinhas Vem de EcoTools Vem de Real Techniques Esse kit tá bem legal Tá R$19,90 Ai, tem a esponjinha da Real Techniques Que custa em torno de R$10,00 R$2,00 Vale muito a pena É muito boa Temos muitos produtos Ai, tem produto de unha Ai, tem esse Os esmaltes que eu já mostrei pra vocês R$9,00 Ai, tem Sally Hansen Tem muita opção de Sally Hansen Esses são R$10,00 também Esses são mais baratos R$5,00 Tem esses sprays pra perna R$5,99 Ah não, R$5,99 é o esmalte Esses sprays são R$15,49 Mais uma marca de maquiagem que eu não conheço Ela mesma E é aqui Cara, isso é muito legal Eles tem um córner inteiro só de miniaturas Então são produtinhos mini pra viagem, ó Tipo shampoo Spray de volume Ai tem mais shampoo Tem tipo desodorante pequenininho Essa parte de miniatura é muito legal Muito legal Sempre tem uns produtos legais Tem meia Sempre tem de meia aqui Meia calça Meia fina, sabe? Aqui, gente Não acaba nunca Os produtos de banho Olha o tamanho desse Dove Esse sabonete de banho Enorme R$12,49 Esses aqui já são um pouquinho menores Mas ainda são grandes R$8,00 de Dove Então tem Dove Tem esse Diel Tem Elcerin Dove Man Care Tem Suave Tem várias marcas de sabonetes de banho Muitos Olha quanta Produto de banheiro Tem alguns produtos da Milânia aqui perdidos Não entendi E aí aqui na farmácia É muito comum ter o que? Comida Cartão de Natal Eles tem uma sessão de snacks E aqui nessa farmácia especial Eles tem uma sessão de tipo salada Salada de fruta Agora é Páscoa Tá cheia de coisa de Páscoa Eu vou dar um giro bem rápido Ó, aqui sempre tem tipo frutinha, salada, lanchinho, iogurte Tem até ovo cozido Tem iogurte com granola Tem tipo pedaço de bolo Cenourinhas Sempre para você comer saudável Aí sempre tem o que? Muitos refrigerantes e bebidinhas E aí tem sempre muito snack Aqui tem uma coisa de Páscoa Uma coisa só de Páscoa, ó Um monte de presentinho Tem cerveja na farmácia Sim, temos cerveja na farmácia Temos óculos de sol na farmácia Temos vinho Nem sei se é vinho Mas tem tipo um corredor Que eu amo esse corredor Que é o corredor dos chocolates Um pacotão de Reese's grandão Aqui custa quanto? R$13,99 Preço muito bom Gosto muito de Reese's Tem Gerardelli que é muito bom Aí tem M&M's Tem vários sabores de M&M's Eu amo esse de menta Eu adoro esse de menta Mas tipo, tem muitos sabores Tem Reese's Acho que eu vou pegar um Reese's pra comer mais tarde Vários Reese's Aí tem esse Dove chocolate que é famoso, ó Balas Muito bocadinho de bala Salgadinho, cara Eles amam salgadinho aqui, né Não tem nem o que falar Aqui é o corredor do salgadinho Ainda não Olha o tanto de cartão Mano, eles mandam muito cartão aqui Pra tudo eles mandam cartão Então sempre, em todo lugar Vende cartão e coisa de papelaria Isso que estamos numa farmácia Aí tem leite Tem chá Esses queijinhos Aí tem sorvete Se tiver afim de tomar um sorvete Comer um congelado Congelados aqui também Aqui tem uma parte de Ração de cachorro Água Essa água pra mim é a melhor água daqui dos Estados Unidos Várias águas Tem papel higiênico É um mini mercado, entendeu? Farmácia Tipo, não é uma farmácia normal Então é um mini mercado Aí tem salgadinhos Acho que aqui vai chegar a parte de barrinha Café Cheerios Cereais Bolachinhas Eu amo essa bolachinha aqui Milano Ela é muito boa É um mercado, gente Não tem nem o que falar Tem tipo, mano Sucos E vamos ver o que é a última Aqui Ah, mais bebida gelada Que é bebida gelada Eles gostam muito de Gatorade Esses isotônicos Então sempre tem gelado Muita coisa Muita coisa E essa é uma farmácia americana, gente Enorme, né? Agora eu vou pagar os meus cílios Que eu peguei E aqui a gente chegou na parte de farmácia em si Aqui ficam os medicamentos que precisam de prescrição Então você vai ali no balcão Conversa com o farmacêutico Mas aqui temos produtos diversos Óculos que já vem com grau Você escolhe o grau, tipo, de um óculos Um monte de coisa de lâmina De barbear, masculina Olha, tem uma infinidade Aqui do outro lado tem um monte de enxaguante bucal, ó Tem produto pra barbear Desodorantes Desodorantes femininos Eu amo esse secret Aqui tem isso aqui, cara Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é uma espuma pra você se depilar No Brasil é muito difícil achar isso aqui E eu amo isso aqui Eu sempre levo E aí tem vários produtos pra você se depilar, ó Tem uma infinidade Aqui tem pasta de dente Aqui tem escova de dente Aqui tem produto de limpeza Aqui tem muitos remédios Cara, aqui remédio é muito fácil de comprar Remédio e vitamina Tem pra tudo que você imagina Tem coisa pra quando seu pé tá machucado Ó, palmilhas Tem liquidificador, não é mesmo? Um monte de absorvente Caraca, tudo isso é absorvente Aqui tem camisinhas Muitas Testes de gravidez Um monte também Fralda Aqui tem umas barrinhas de proteína Sempre tem essas coisas de barrinha de proteína Ali os remédios, ó Onde eu falei pra vocês E vitamina Cara, aqui tem vitamina pra tudo E que você imagina tem vitamina Tipo, olha o tanto de vitamina E isso que é essa farmácia Como eu disse pra vocês É pequena Coisas de bebês E aqui acho que onde a galera tá É a parte do remédio mesmo É, ó, tem uma galera ali Mas é remédio Os nomes são parecidos, ó Tipo, o Tilenol Chama Tilenol mesmo, tá vendo? E tem tudo isso aqui de remédio Tilenols Lipbalmes Tem muito Lipbalme Ai, eu ia levar um Lipbalme novo Eu esqueci de pegar aqui Muitos Lipbalmes Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Essa não foi uma farmácia muito grande Que eu achei É uma farmácia menor Porque a gente tá perto da Times Square Eu vim numa Duany Ridge Que eu me disse pra vocês Mas é basicamente isso Algumas são maiores Tem umas farmácias que chegam a ser gigantescas É sempre 24 horas Parece mais um mini mercado E uma loja de maquiagem Do que uma farmácia em si Se você gostou desse vídeo De um gostei Porque ainda todo mundo me olhando Entrando aqui na farmácia Não se esquece também De se inscrever no canal Se você não for por aqui E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau